Hoje eu vou ensinar pra vocês como assistir essa série fantástica A Lenda de Vox Machima Galera, tô assistindo por recomendação de vocês E me surpreendeu e eu vou trazer pra vocês hoje Como e onde assistir essa série completa Primeira e segunda temporada Daqui 5 minutos você vai conseguir assistir fazendo passo a passo Que eu vou te ensinar e também uma promoção Pra você assistir essa e outras séries por 30 dias Sem gastar nada, uma promoção, ok? Mas antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreva no canal Eu tenho que maratonar muitas séries, muitos filmes Pra trazer esses vídeos pra você Pra ver se é bom ou ruim Pra você não perder seu tempo Então dá aquela força aí, beleza? Galera, o link dessa série tá na descrição, ok? Você vai clicar nesse link Primeiro veja o vídeo Depois você clica pra você aprender Vai clicar no link E vai cair nessa página aqui de cadastro Do Amazon Prime Video Pra você que não sabe A distribuição oficial é pelo Prime Video Bacana? Você vai clicar na opção Experimente por 30 dias gratuitos O link na descrição Você vai clicar nesse botão aí embaixo Caiu nessa página de cadastro Vai clicar fazer login ou criar nova conta Possivelmente você não tem conta Vai clicar em criar nova conta Clicou em criar nova conta Você vai clicar agora no outro botão lateral E vai cair nessa página aqui Onde você vai colocar agora Seu nome, sobrenome, e-mail e senha Lembra de colocar e-mail e senha válida Porque você vai ter que usar ela Pra fazer o login depois No aplicativo do celular E na Smart TV pra você assistir, ok? Então sai a nota direitinho Terminou de fazer o cadastro Colocou mais alguns dados Que eles vão te solicitar aqui Prontinho Agora você vai baixar o aplicativo Pro seu iPhone ou pro seu Android E também pra televisão Você vai pegar, colocar a senha e o e-mail Que você cadastrou E fazer o login Pronto Só você procurar essa série ali E assistir Ricardo, tem a primeira e segunda temporada? Sim Tem elas Completinho Então vale muito a pena Na minha opinião Só presta atenção na faixa etária da idade Porque é 16 anos, ok? A segunda temporada tá 16 anos Então presta atenção Porque, galera Muita criança Acho que é desenho Essa aqui, por exemplo Primeira temporada Tá 18 anos Então, tipo assim Tem muitas cenas Muitas coisas ali Que não é pra criança Por mais que é um desenho As pessoas associam a criança Não é É 18 anos Beleza, galera? Link tá na descrição Corre lá e coloca nos comentários Se você gostou mais da primeira Ou da segunda temporada E por quê? Meu muito obrigado Até a próxima O quê? Valeu!